Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje eu estou tendo vídeo pra vocês, enfim, com a nova atualização aí do aplicativo, tá? PowerDirector, que é um aplicativo aí de editor de vídeo que vocês sempre estão me pedindo e eu sempre estou tendo aqui no canal E quem atualizou, tem algumas novas funções, tá? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra você e mostrar aí como você pode estar editando o seu vídeo através desse aplicativo, beleza? Então enfim, antes de deixar o nosso vídeo aí, não esquece de deixar o seu like no vídeo, tá? É muito importante pro mundo clicar aí no like, então já clica aí, tá? Porque é de graça, não paga nada e ainda ajuda o nosso canal, então já clica aí no like E também, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra eu assistir de casa e não perder nenhum novo vídeo quando sair a atualização de aplicativos, assim como essa E só lembrando, comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like Só colocar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link pra você deixar o aplicativo, tá? Vai estar aqui embaixo, nosso último link na descrição Então passa aí e vai lá dar aquela conferida E só lembrando, tá? Que o link vai ser direto pra Google Play Não vai ter anúncio, então passa aí no nosso blog pra estar dando essa moral e essa força aqui pro nosso canal Falou? Bom galera, como você pode ver, tô aqui dentro do aplicativo PowerDirector, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês os novos recursos que tem aqui dentro Pra vocês estarem, enfim, utilizando aí nas suas edições de vídeo pro YouTube ou pra onde você quiser Então quando você baixar aí e instalar ou atualizar, vai estar com essa cara nova, tá? E aí você pode estar vendo aqui a opção dos projetos, tipo pro YouTube Ou uma versão aqui pros stories de um vídeo em pé Um vídeo aqui do tamanho quadradinho pro Instagram Ou outras opções que tem aqui dentro No caso, vou estar pegando a primeira aqui pra demonstrar pra vocês E aí, como você pode ver, eu já tô aqui com o meu vídeo, tá? Peguei esse aqui de demonstração pra vocês Agora pra você estar meio que editando o seu vídeo Você precisa estar clicando em cima dele Vindo aqui na opção do lápis, tá? E tem diversas opções aqui pra vocês estarem utilizando Uma ferramenta nova que tem aqui é essa ferramenta de áudio, tá? Você pode estar clicando aqui em alterar a sua voz E aí tem agora aqui alguns efeitos pra você estar colocando, tá? Tipo efeito de homem, mulher, esquilo, bebê Então fica bem bacana pra você estar utilizando, tá? Também tem a opção aqui de clareza Que no caso ela deixa a sua voz um pouquinho mais alta, tá? Então fica legal Pra se você tiver falado baixo assim no vídeo Então ela pode estar dando uma aumentada aí na sua voz Tipo dar uma intensificada Que deixa o seu vídeo com uma clareza um pouquinho melhor, beleza? E aí tem outras opções aqui dentro, tá? Que é bem bacana de vocês estarem utilizando Como por exemplo aqui a opção de modelos, tá? Que aí tem um novo aplicativo aqui, tá? Enfim, da PowerDirector Que você consegue estar colocando esses modelos aí dentro do seu vídeo, tá? E o melhor de tudo é que você pode estar testando E experimentando completamente grátis Então pra você que vai fazer um vídeo aí Um pouquinho mais informativo pra uma empresa Ou até mesmo pros seus stories É legal você estar baixando esse outro aplicativo Que é como se fosse uma extensão Do aplicativo aí do PowerDirector, tá? E pra você que geralmente grava aí Vídeo tipo andando, um vlog aí Com o celular na mão Tem a opção aqui de instabilidade, tá? Pra quem tá pagando aí o aplicativo Que aí você consegue estar tendo o seu vídeo instável Ele tá sem, tá chacoalhando Então fica bem legal Pra vocês estarem utilizando, tá? Também tem a opção aqui de animação de foto Que é outro aplicativo Que eles colocaram essa função aqui dentro Que você pode estar animando as suas fotos E tá transformando ela em um vídeo, tá? Igual você tá vendo aqui e tal Então tem diversas opções Aqui pra você estar usando Além das que já tinha aqui dentro E aí você também pode estar clicando aqui na opção de camada E vir e adicionar, tá? Tem essas opções aqui novas Que estão aqui dentro Que são textos que ficam bem bacana Que são esses textos bem parecidos Com o que o Filmora deixa você colocar Através do computador Só que aí você vai e consegue estar colocando Aí dentro do seu celular, tá? Ó, cliquei aqui no meu texto, tá? Como vocês podem ver e tal Você pode estar selecionando aqui o seu texto E pode estar editando aqui dentro Então você vem, ó Clica aqui na opção do lápis E escreve o que você quiser Tipo aqui, ó Editar E aí você vem e escreve aqui dentro, ó Aí você vem aqui na opção, tá? Aqui do texto Clica aqui embaixo na opção do outro texto Que vai ser do PowerDirector Clica aqui em editar E coloca o que você quiser, tá? Vou estar colocando aqui, ó Leo Dantas, tá? Só pra demonstrar pra vocês Então vai ficar o seu texto aí desse jeito E aí você pode estar colocando esse texto aqui dentro do seu vídeo Tipo na parte aqui de baixo ou em cima Que fica bem bacana aí com o seu nome, tá? E ainda tem uma animação aqui pra vocês estarem vendo, tá? Então fica um texto animado Bem parecido com essas opções que aparecem em jornal Então fica bem legal de você estar utilizando Outra coisa que pra mim chamou muita atenção, tá? Que aqui dentro na opção de adesivos Tem diversos novos adesivos, tá? Pra você estar adicionando aí durante o seu vídeo E aí tem uns adesivos aí que são premium Pra quem tá pagando, no caso, o aplicativo E outros aí que são grátis pra vocês estarem utilizando, tá? Então tem diversas opções pra você estar colocando Como por exemplo, opção aí de like Opção gravando Então você pode estar passando aqui pro lado Tem uma opção aqui só de gratuitos Que você pode estar vendo Então fica bem legal pra você estar adicionando aí, ó Tipo em vídeo de formatura Tem opção aí de natal Tem opção de ano novo De datas comemorativas De viagem Então você pode estar criando o seu vídeo E adicionando esses, enfim Emojis Esses adesivos animados aqui dentro Exemplo do seu vídeo Se você for fazer um vídeo de viagem Você pode estar clicando aqui Que ele vai estar baixando Você vai, adiciona E coloca aí dentro do seu vídeo Que fica bem legal Como vocês podem ver Fica desse jeito aqui Vocês podem até estar criando Uma intro animada Com esses efeitos aqui dentro E esses adesivos Que ficam bem bacana, tá? E galera, essa aqui foi Alguma das novas funções Que eu descobri que tem aqui dentro Do PowerDirector, tá? Se você souber de mais alguma Não esquece Comenta aí embaixo Que eu posso estar trazendo Um vídeo mostrando Mais opções e funções novas Aqui dentro Pra vocês Falou? Mano, então lá Foi esse nosso vídeo de hoje Se você gostou Não esquece De deixar o seu like no vídeo De se inscrever no canal Só lembrando Que quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida Só tá comentando aqui embaixo, tá? Tem somente tema de vídeo Pode sair comentando E também, claro, tá? Aqui no canal tem vídeo De como você pode estar Editorando através Da aplicativa KD Master CapCut E diversos outros aplicativos Então se você não conferiu Pode estar clicando aqui em cima E lá daquela conferida Falou? E enfim Nosso salve de hoje Vai ser pro Luiz Gonçalves Pro Ronisson E também, claro Pro Samuel XT 660 Salve a vocês Valeu por assistir E vocês aí que estão assistindo, tá? Quiserem aparecer no nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag ManoSalve Não vale com a hashtag E pode sair comentando Várias e várias vezes, tá? Sempre com a hashtag Não esquece de lá assistir Nos nossos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado Siga a gente lá Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E também, claro Tá de ir lá conferir E acompanhar nossos outros canais Que estão aparecendo Aqui do lado E enfim Brilão a todos Valeu Falou E eu Fui